Música Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença da diretora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, IFAI, Miriam Sartori Rodrigues. Para entrevistá-la, contamos com a presença dos jornalistas Marcos Santuário, editor assistente de cultura do jornal Correio do Povo e professor de jornalismo da Universidade Fevale. Dulce Helfer, fotógrafa da revista Bá e Newton Silva, apresentador aqui da TVE. E você também pode comentar, curtir e compartilhar nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrentetve. A gente encerrou o bloco anterior com uma pergunta... Muito bem, foi a provocação na verdade do Newton. O Newton provocou nessa relação de quando há um tombamento histórico, o bem que deixa de ser individual passa a ser cultural. O que que a pessoa que deixa então de ter o seu bem individual, o que que ela recebe de incentivo, qual é a ajuda que ela tem para manter isso funcionando e ao mesmo tempo crescendo, né? Como deve ser? Na verdade, no Estado, nós felizmente temos a lei de incentivo à cultura, né? Que ela tem feito um papel, tem sido um papel fundamental, uma ferramenta, um instrumento fundamental na preservação. Vamos dizer, naquela ponta lá da execução. Então a gente tem vários exemplos, assim, de restaurações de prédios de valor histórico, cultural, que foram... Estão hoje, inclusive, né? De pé, existem ainda, em função da lei de incentivo à cultura. Então ele... Se o proprietário não tem condições de... Isso ele tem que comprovar, de aplicar recursos na própria preservação da sua edificação, porque o tombamento não perde a propriedade. O bem que é tombado, ele continua sendo da propriedade. O proprietário, ele não perde essa... Vamos dizer assim, a propriedade, ele tem algumas limitações com relação à questão de diretriz de preservação, que passa pelos órgãos, né? Então, as intervenções que ele queira executar, previamente, tem que ser aprovadas pelo órgão que tombou. Essa é a limitação, vamos dizer assim. E, na verdade, não é uma limitação. Ele vai receber orientação qualificada, né? De intervenções que vai valorizar seu imóvel, não descaracterizá-lo. Muitas vezes as pessoas, os bens sofrem intervenções, né? Que destrutivas, vamos dizer assim, descaracterizadoras, né? Porque em função da própria falta de conhecimento, de informação nessa área, que é bastante específica, né? Mas para colocar numa lei dessas, o cara também precisa pegar um produtor cultural, tem que... Fazer um projeto, não é tão fácil. É, na verdade. Não é tão simples, porque é um projeto, tem todo um mecanismo que tem que ser respeitado. Uma burocracia, digamos assim. É, na verdade, eu não chamaria a Maria Dulce de burocracia. Eu acho que são instrumentos importantes, porque tu está trabalhando com dinheiro público, né? Então, tu tem que assegurar que realmente esse dinheiro vai ser aplicado de forma adequada, que seja compatível com a obra que vai ser executada. Então, tem todo um processo que tu tem que ser... Mas não é uma coisa que seja fácil para quem tem uma casa tombada e não tenha todo aquele conhecimento de como, né? Conservar aquele bem, né? Com certeza. E de como buscar esse recurso. A gente tem passado essa orientação, na verdade, na Lei de Científico à Cultura. A gente tem todo um trabalho de orientar as prefeituras, orientar as comunidades, orientar as pessoas individualmente, inclusive, que querem saber informações. Nós temos que ser realmente... No Estado, a gente tem essa, vamos dizer assim, essa atribuição, essa rotina de realmente passar informação. É a nossa obrigação, né? De orientar as pessoas. Então, os nossos telefones são sempre à disposição. Qualquer pessoa pode ligar que ela vai ser orientada, né? O nosso site também, ele é extremamente, assim, simples, né? De poder obter essas informações, ela pode investigar, abrir o nosso site da cultura, que está todas as informações ali. Diretora, sobre essa questão do contato da sociedade com o IFAI, com o IFAAM. Quando um prédio histórico, ele está correndo algum perigo, né? Em função de alguma obra, algum acidente. Por exemplo, eu pergunto isso, qual é a situação do IFAI, do IFAAM? Porque ali no prédio Júlio de Castilhos, que fica no Santo Histórico, está sendo construído um hotel ali do lado. Uma das moradoras, que é vizinha ali ao museu, ela é historiadora também, ela ficou preocupada porque estavam sendo construídos sem ter feito um detalhamento, uma análise técnica do terreno. E também, pela altura do prédio, poderia prejudicar, causar danos ao patrimônio do próprio Museu Júlio de Castilhos. Ela procurou o IFAAM, procurou o IFAI e dificilmente, ela não conseguiu muitas respostas mais precisas. Ela foi no Ministério Público, que aí sim eles conseguiram embargar essa obra, pelo menos temporariamente, para fazer um estudo. Como é que o IFAI e o IFAAM atuam nisso, nessas questões de denúncias e quando um prédio corre o perigo? Na verdade, a gente não tem esse papel mais, vamos dizer assim, policial, policialesco, no sentido de ter instrumentos que nos permitam fazer esse tipo de embargo, por exemplo. Que essa proprietária, essa cidadã, eu considero uma cidadã, a pessoa que realmente percebe que tem uma coisa que não está adequada e ela não se cala. Ela vai atrás dos seus direitos, ela vai investigar. Eu acho que isso é um papel de todos nós. É um modelo que deve ser seguido. Parabéns para essa pessoa que realmente se dispõe a fazer isso. Porque nós não temos, vamos dizer assim, nas nossas atribuições, essa capacidade que tem o Ministério Público, por exemplo. Então, por isso que nós temos esse convênio com o Ministério Público, que nos auxilia no sentido de, inclusive, de embargar essa ameaça ao patrimônio que a gente diariamente recebe. Na verdade, em função dessas questões hoje, da valorização, principalmente dos imóveis, do preço da propriedade, o patrimônio está perdendo de uma forma avassaladora. Agora, nós estamos perdendo o nosso lado aqui da preservação. Ele está sendo bombardeado diariamente por essas demolições. O que a gente perde, além das questões que envolvem, claro, o prédio, o que se perde na nossa construção de memória, de cada um de nós? Ai, Newton, olha, realmente a gente perde muito. A gente perde identidade, a gente perde aquele lugar, aquela situação de lugar. O lugar onde nós lembramos a nossa infância, nossos momentos. Então, eu acho que isso é muito perigoso para a sociedade, porque tu perde as tuas referências. Uma pessoa sem referência, ela fica, sabe, tu tem que ter aquele elo de ligação. E esses monumentos históricos, esses elementos da memória, eles são fundamentais para o equilíbrio mental e emocional das pessoas. Porque tantas pessoas hoje em dia, a gente percebe, né, essas, sei lá, estão perdidas, estão, né, estão estressadas, estão, exatamente, estão perdendo esses referenciais. Entre outras coisas, né, eu cito, eu coloco, eu valorizo essa questão em função disso. É uma questão de perda de qualidade de vida, qualidade dos sentimentos, qualidade das relações. Quando tu vai numa cidade histórica, tu se sente, assim, abrigado, acolhido, protegido. Tu tem a proporção humana, né. Muito ao contrário de uma cidade, por exemplo, onde, que é uma selva de pedra, né, vamos assim, usar aquela, né, esse título que é bem antigo, mas acho que cabe bem nesse momento de dizer. Porque as pessoas se sentem, assim, sabe, perdidas, né, desprotegidas, né, aquela coisa, aquela violência em termos de ruídos, de velocidade dos carros, entende? Tu perde, tu perde aquele noção de espaço, de qualidade do lugar. E as cidades estão ficando pasteurizadas, né, porque essa coisa de ir destruindo, que nem aqui acontece na Cidade Baixa, que é um bairro que deveria ser bem conservado, de Porto Alegre, ainda que tem tanta arquitetura portuguesa e tudo, está descaracterizando, porque estão fazendo espigões ali no meio, né. E mesmo, como eu sei que aconteceu na Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre, com o Ministério Público embargando essas obras, chega uma hora que a gente não tem mais a quem recorrer, né, que foi o que aconteceu, assim, com os moradores da Cidade Baixa, por exemplo, embargamos uma obra. E agora está lá um espigão, né, no meio de casas de arquitetura portuguesa e destruíram também outros prédios, né. E então chega uma hora que não tem mais a quem recorrer, nem ao Ministério Público. A gente sente falta de um órgão que pudesse estar junto com o Ministério Público nesse momento, né, porque se sente assim, não, mais um pouco da cidade está sendo destruída, né. É o mesmo caso desse do Museu Júlio de Castilha também, né. Na verdade, assim, o regime urbanístico, né, a questão do solo, do uso do solo, é atribuição do município. É municipal. Então, os prefeitos, por favor, prefeitos, nos ouçam, sabe, estabeleçam um regime urbanístico diferenciado nos centros históricos. Estabeleçam, isso inclusive é constitucional, não é respeitada a Constituição nesse sentido. Tanto a União, Estado e o Município devem preservar seu patrimônio. Isso não está sendo feito. Não está sendo, infelizmente, então, assim, ó. Mas são interesses econômicos. Os interesses econômicos, geralmente a área central, onde está o nosso centro histórico, nossas edificações mais antigas, né, onde o núcleo urbano começou, é o lugar mais inicial da cidade, é o mais valorizado. No entorno da praça, então, da igreja, né, não se fala. Aquela história, falando das praças. Então, assim, as edificações mais altas acabam acontecendo ali. Nós não somos contra a ampliação, a expansão da cidade, mas de forma organizada, de forma planejada. Quer dizer, tem que estabelecer, né, um centro histórico, um regime urbanístico especial, né, que respeite a volumetria daquele local e depois, em outras áreas da cidade, a expansão, construam torres mais amplas, mais altas, em função da densidade, né, e tal, do valor da terra. Mas naquela área deveria ser, entende, sabe, todos os planos diretos. O que acontece é o seguinte, a gente consegue, numa gestão, por exemplo, num plano diretor, estabelecer um regime urbanístico diferenciado para uma cidade, né, em função das suas características, só que muda depois de quatro em quatro anos, o plano diretor parece que está sendo alterado em função da administração que troca daquela cidade. Então, cidades que a gente já tinha garantido uma certa, vamos dizer assim, uma tranquilidade em termos de regime urbanístico diferenciado por centro histórico, mudou a prefeitura, quer mudar tudo. É aí onde a gente entra naquilo que nós falávamos no bloco anterior, diretora. A gente fala de um diagnóstico local, né, a senhora falou que as prefeituras são responsáveis, né, por esses diagnósticos, mas quem dentro desse processo é? Porque a gente caminha pelas nossas cidades e muitas vezes a gente não vê esse patrimônio histórico. Aí precisa que ele seja preservado e muitas vezes jogado à nossa frente para que a gente perceba essa grandiosidade, essa importância, isso que o Newton comentava. Agora, quem dentro das prefeituras pensa nisso? Quais são os interesses? Como é que a gente, o cidadão em geral, pode fiscalizar isso? Nem sempre nós vamos ter a capacidade de denunciar, né, de ir lá no Ministério Público, denunciar algo, né, como foi comentado aqui. Mas como é que o cidadão em geral pode sentir-se representado? Quem o representa? Quem elege? Como é que funciona isso? É, na verdade, toda a questão das leis municipais passa pela Câmara de Vereadores, né. Quem altera plano diretor, quem aprova a alteração de regime urbanístico só é a Câmara de Vereadores. Então, a prefeitura, né, o plano, inclusive o plano diretor tem que ser um plano participativo. Está estabelecido no Estatuto da Cidade, ou seja, tem que haver consulta pública, tem que haver, né, a participação efetiva da população para que realmente ele seja aprovado, que seja, no caso, colocado em vigor. Então, a gente pode cobrar os vereadores também sobre isso? Prefeitura e vereadores são responsáveis. E o Estado estabeleceu diretrizes, né, tem leis estaduais, inclusive, que estabelece diretrizes de intervenção em áreas na questão urbana, né. O próprio Estatuto da Cidade é um instrumento valioso, que infelizmente os seus instrumentos não estão sendo usados por desconhecimento, por falta de interesse, né, no caso das... Ou por interesse, porque no caso dos vereadores, eles vão mudando o plano diretor, conforme o interesse, né, que já aconteceu aqui. É, na verdade, exatamente, a gente sabe que uma, né, essa questão da terra é muito valorizada, né, então, essa, vamos dizer assim, economicamente, né, e isso vai acabando gerando todo esse descompasso, né, entre cidade, crescimento da cidade sustentável e preservação, né, então, realmente, nós temos que avançar muito como cidadãos, né, e esses recursos que vieram destinados, né, para intervenções fundamentais, talvez seja um elemento de valorização da própria consciência cidadã, nesse sentido de despertar a importância, né, podem ter esse papel fundamental.